Oi, gente, boa tarde, bom sábado pra vocês. Então, eu estou aqui para falar de um assunto que aconteceu hoje. A gente fala de coisas recentes, de coisas pertinentes. E hoje, meu marido postou uma foto minha com ele de uma roupa que eu estava ontem, uma calça assim de exército, bem caída, aparecendo minha calcinha. E aí os comentários, né, choveram dizendo que uma mulher de 60 anos usando isso, que isso não combina com a minha idade. E vários comentários, principalmente de mulheres, lógico, né, porque o homem, ele não perde tempo comentando sobre essas coisas, sobre esses detalhes, né. E aí, eu ia fazer um post, mas resolvi fazer uma live, porque daí eu salvo, deixo no meu Instagram pra todo mundo ver o que eu vou falar agora. Então, você que está incomodada com o fato de eu usar uma roupa que não seja condizente à minha idade, primeiro eu quero saber onde é que existe um manual de roupas para idade. Porque onde tiver, eu vou comprar, que eu quero saber, né, qual é a roupa apropriada pra idade de 15, 20, 30, 50, 60, 70, né. Pois é, preciso saber. A segunda coisa que eu quero dizer que você que perdeu tempo, que inclusive amei que meu marido não bloqueou essa pessoa, ela está lá, né. Você que perdeu tempo de perguntar isso pra mim, e não foi só uma pessoa, né, foram várias falando pra ele, né. Por que que não arruma tempo, em vez de perder tempo de vir na minha rede social, ou na dele, pra falar do que eu não devo ou devo usar, por que que você não procura você mesmo se cuidar? Por que você não procura fazer amor com seu marido? Você sabe que, olha, muitas vezes as pessoas perguntam assim, Ai, por que que você tá tão bem? Por que que você tá tão feliz? Por que que você tá radiante, luminosa? Sabe por quê? Porque eu não sou chata. Você que fala esse tipo de comentário dela, você é uma mulher muito chata. Às vezes, aliás, eu até entrei no perfil dela, ela é nova, ela tava de biquíni no perfil dela, toda gostosinha. Mas, o cara não deve querer nem comer ela, não deve querer nem transar com ela. Sabe por quê? Porque ela deve ser muito chata. Sabe o que é que faz com que você tenha uma noite legal de amor, uma transa legal de amor? Sabe o que é? É você ser legal. É você ser uma mulher esplêndida. É você ser uma mulher incrível. Por que que tem mulheres que não são tão bonitas e tão com homens, assim, escândalo, maravilhosos, lindos, que são super carinhosos, super atençóis? Sabe por quê? Porque ela deve ser uma mulher maravilhosa e incrível. Porque não é o que tá aqui fora que faz com que o cara tenha tesão por você. Não é. O que dá tesão no cara é ele ter uma mulher inteligente do lado dele. Uma mulher que sabe resolver as coisas. Uma mulher que bota ele pra frente. Uma mulher que realiza ele na cama. Porque a hora que ele tá na cama, ele não tá vendo se ela tem celulite, se a barriguinha dela é chapada. Não. Ele tá sentindo o que ela tem de dentro, o que ela tá passando por ele nessa hora. Entendeu? Então, vocês que estão preocupados com aquilo que as mulheres de 60, de 70, de 20 usam, vão procurar fazer um curso, ser inteligente, ser atraente, não pela sua aparência, pelo que você tem dentro. Porque é legal a gente ter uma aparência legal. Eu adoro tá bem, tá bonita, tá com o cabelão, tá malhada. Mas sabe o que eu gosto? De ter assunto. Eu gosto de ter assunto. Quando meu marido chega em casa, eu gosto de ter o que falar pra ele. De novidades. De coisas que eu li. Não que a minha perna tá cheia de celulite. Que eu não consegui treinar direito hoje. Que a minha barriga não tá muito boa. Gente, isso é muito pequeno. Isso é muito passageiro. Porque isso aqui, ó, vai embora. O que fica no relacionamento é aquilo que você tá plantando. Então, não importa se você é magra, se você é gorda, se você é de cor, se você é japonesa. Não interessa. O que interessa é o que você dá de si naquele relacionamento. Aí muita gente fala assim, nossa, qual é o segredo pra você tá assim tão feliz? O segredo é esse. É você investir em você. Na sua mente, na sua inteligência, no seu bem-estar e na sua felicidade. Então, quer um cara que tenha tesão por você? Seja inteligente. Seja positiva. Seja uma mulher alegre, que quando ele chegar em casa, você vai tá dando risada. Tudo que ele fizer, você ri. Tudo que ele faz, você acha lindo. É isso que atrai um homem. É isso que dá tesão no homem. Pega o telefone, manda umas mensagens safadas pra ele no decorrer do dia. Quando você manda essa mensagem, lá não tem a tua foto de calcinha, pelada, com celulite, malhada. Não, lá tem aquilo que você tem vontade de fazer com ele. E é aí que você pega ele. Não é engravidando, entendeu? Não é engravidando do cara. Não é sendo chata. Não é falando mal dos outros. Porque nenhum homem gosta de mulher assim. Passei meu recado e meu segredo. Eu ia fazer um post, mas preferi fazer uma live, porque agora eu salvo e coloco lá no meu IGTV pra todo mundo ver. E aí, não interessa se você está ou não com a calcinha aparecendo. Se você tem idade ou não de botar uma roupa assim. Eu vou deixar aqui no meu Instagram, gravado, que eu sempre vou usar aquilo que eu tenho vontade. Eu sempre quis ter uma barriga chapada. Eu nunca tive. Porque eu sempre tive uma barriguinha. Era uma barriga que sobrava de gravidez. Agora, com 62 anos, eu consegui a barriga que eu queria. Aí vão dizer assim, mas ela não tem umbigo, gente. Se eu tenho umbigo, se eu não tenho umbigo, é um problema de quem? Meu, né? Só o meu. E aí, eu sou tão feliz com a barriga que eu tenho, porque eu sonhei anos em ter essa barriga. E aí, eu boto sim a minha barriga de fora. Eu uso minha calcinha aparecendo. Sabe? Eu uso mini blusa. Não é só em casa que eu uso. E ó, gente, eu tenho umbigo sim, ó. Tá vendo que eu tenho umbigo, ó? Tá dando pra vocês verem que eu tenho umbigo? Tenho. E aí, eu uso meu top sem sutiã. Mas sabe como que eu atraio meu marido? Não é assim. Sabe o que que atrai o meu marido? E o que que atrai o homem da sua vida? É você ser incrivelmente maravilhosa pra ele. Principalmente bem-humorada. O bom humor. O sorriso de manhã. O dormir agarradinha. Gente, na hora que você tá dormindo agarrada. Na hora que você tá dando um sorriso pela manhã. Na hora que ele chega em casa de um passeio. Ou então, por exemplo, o meu que ama andar de bike. Que eu não fico perguntando pra ele. Você foi ver alguém? Você tava com alguém? Isso é um saco. Tira qualquer tesão de qualquer homem. Não. Quando ele chega das pedaladas dele. Eu encho ele de beijo. Normalmente ele pedala à noite. Eu já tô com a janta esperando. Aí a gente janta junto. A gente toma vinho praticamente todos os dias juntos. A gente assiste televisão de mão dada. E nessa hora, ele não tá olhando pro meu corpo pra ver se eu sou sarado ou não. Ele tá curtindo a energia que eu passo pra ele. A energia que eu emano pra ele todas as noites, todos os dias, todos os momentos. Então, quer ser sensual pro seu homem? Pois é. Seja inteligente. Não se preocupe tanto com a sua aparência. Ah, mas você se preocupa porque eu gosto. Porque eu amo me olhar no espelho e me ver bem. Porque eu gosto de me ver bem. Mas isso é um gosto meu. Tem gente que não gosta. Investe na tua inteligência. Investe no teu bom humor. Num bom sorriso. E aí você vai ver que você vai ter qualquer homem do teu lado. O mais caro, o mais rico, o mais bonito, o mais tudo. Sabe por quê? Porque ele vai se encantar pelo que você realmente é. E não por aquilo que você demonstra ser. Então, que esteja dado o meu recado para todos vocês. Eu vou continuar usando tudo que eu gosto. Meu marido vai continuar postando coisas a meu respeito. De biquíni, de calcinha aparecendo, de barriga de fora. Sabe por quê? Porque ele ama meu jeito de ser. E não é porque eu fico me expondo. Ele ama meu jeito de ser. Porque eu faço ele feliz com as pequenas coisas do dia a dia. É isso, minha gente. Bom final de semana. Bom domingo. Que vocês tenham um final de semana incrível. Porque o meu começou maravilhoso. E vai terminar simplesmente sensacional. Boa noite para vocês. E beijos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.